Todo dia, seu João percorre, em média, 5 quilômetros de bicicleta nas ruas de Belém. Da terra firme para o bairro de Fátima, o caminho do trabalho. São muitos riscos. Geralmente, as ciclovias estão tomadas por carro, descarregando mercadoria. Então, o pessoal não respeita a ciclovia. Geralmente, a gente é obrigado a passar pelo meio da rua. Uma nova regra aprovada pela Prefeitura promete afetar a rotina de quem anda sob duas rodas na capital paraense. É o sistema cicloviário. Por exemplo, quem sai de alguns bairros, como Jurunas, pretende ir para o bairro da Pedreira, ele pode vir de bicicleta até Sombras, deixar no bicicletário e vir e pegar um transporte público. Então, a partir de que a lei é regulamentada, o ciclista passa a ter direitos, mas também ele passa a ter deveres regulamentados pelo Código de Trânsito. Vai ter que utilizar equipamentos. O novo sistema já foi aprovado pela Câmara, mas a versão final do projeto ainda está sendo reanalisada pela CEMOB e deve sofrer alterações. A expectativa é que o cicloviário de Belém seja colocado em prática só a partir do ano que vem. Até lá, todos devem se adequar às mudanças. O Código de Trânsito Brasileiro já prevê multas para ciclistas imprudentes. Com a regulamentação municipal do cicloviário, a tendência é que a legislação seja colocada em prática com mais rigor. Observe, por exemplo, o flagrante registrado pelo jornalismo do SBT Pará, na Avenida João Paulo II. O ciclista circula na contramão. Não há ciclofaixa na via. Ele também está sem equipamentos de segurança. A partir do momento que você utiliza uma bicicleta e tem um sistema viário adequado para você utilizar, você tem que utilizar o sistema, senão você está sujeito a infração de trânsito, por exemplo, do artigo 255, uma infração de natureza média. Ciclista há bastante tempo, o seu Venâncio sabe que tem deveres a cumprir. Aprova as novidades. Para melhorar tanto para o pedestre, para o ciclista, como para os condutores de carro.